Vocês lembram desse gordinho? Ele voltou a aprontar, olha isso, ele até participou aqui na mãe da Uandinha, olha, bem parecido, olha essa com o piripiri, veja ele como ficou, e agora também o Wakanda da Marvel, o inimigo está aqui, bem parecido, o Naruto por isso também não escapou, olha aqui como está bem parecido este bumbum, e a Uandinha, por sua vez também, está aqui bem parecida, os Tartaruga Ninja, vem aí, uau, a barriga dele parece mesmo uma Tartaruga Ninja, essa foi demais, o Shishi Burger, olha isso, você não pode deixar de subscrever, o God of War, uau, o Kratos, esse eu não sei quem é, comente aí se você sabe, pois eu ainda não percebi quem é ele, e o único que ele não conseguiu imitar foi o John Cena, subscreva para mais, e não deixe de colocar aí o like e partilhar.